Eu geralmente falo, né, pras pessoas mais próximas, amigos e tal, que eu tenho um dom que eu sei cantar todas as músicas de um artista que você gosta. Se me fala um artista, eu vou saber cantar a música. Esse aí é o meu dom. Meu nome é Marcelo Gomes, sou natural de São Paulo, capital. Tenho 22 anos. E não tenho muito apelido, não. Nunca tive. Não gosto de ser chamado de Marcelo Gomes mesmo. Desde criança, no caso, né, comecei o judô com 7 anos, um projeto social perto da minha casa, lá na Zona Norte. E esse projeto social abriu muitas portas pra mim. Acabei saindo, abandonando o judô também. 14 anos, se eu não me engano, abandonei o judô. Quando eu voltei pro judô, eu entrei no Projeto Futuro, que é um centro de excelência que tem lá em São Paulo. Pô, lá saíram vários atletas. Saiu o Thiago Camilo, medalhas olímpicas. Saiu o Leandro Guilheiro, Felipe Tadai. O Rafael Silva, que tá em ativa ainda hoje aí, com duas medalhas olímpicas. Então, tipo, foi lá que começou o meu crescimento no judô, né. Foi lá que deu, tipo, um start. Apesar de ter começado o judô muito cedo, eu tive conquistas expressivas muito tarde, né. Fui ganhar o meu primeiro paulista já em 2017, né, na base, sub-18. Missos também já integrei a seleção brasileira, da base, participei de mundiais, campeão no circuito europeu, lá na Alemanha. Fui quem 7 no mundial sênior. Essa transição do sub-18 pro sub-21 pro sênior, pra mim foi uma coisa muito natural, porque eu sempre competia nas três categorias e fui me destacando entre elas. Hoje eu continuo integrando a seleção. A minha chegada pra cá foi por conta de que eu tive um período que foi muito decisivo na minha vida, né. Conversei com a minha esposa e falei, pô, a gente vai, será, pô, Rio de Janeiro, outra, pô, eu sou de São Paulo, ela é do Rio Grande do Sul. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe. E, pô, e ela logo então, pô, topou pro claro, eu falei, tá, mas e você? Eu vou contigo, a gente tá junto, pô. E isso aí foi o que definiu, foi ela tá junto comigo, foi ela falar que ia me apoiar. Desde que eu cheguei aqui, eu me sinto muito mais feliz, eu me sinto, eu me sinto realmente iluminado, sabe. Eu acho que aqui a energia daqui, ela é diferente, a energia daqui é muito boa, a qualidade de vida, os treinos são muito fortes. Aqui a gente tem uma preparação física muito boa com o Mike, a gente tem treinos de qualidade com o Murilo, a Rosicléia. A Rosicléia foi acho que 12 anos da seleção brasileira, não tem como falar que aqui não é um treino de qualidade, né. Então, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto preparado, disposto a conquistar tudo que quando eu saí de casa eu sonhei em conquistar. Vamos, vamos, vamos! Os meus principais desafios que eu tenho hoje aqui no Flamengo, acredito que seja a vaga para os Jogos Pan-americanos. E isso também é uma das minhas metas, desde que eu estou aqui no clube, sempre busco a minha evolução para a minha vaga para os Jogos Pan-americanos. E claro, futuramente, os Jogos Olímpicos também, essa é a minha meta. O que realmente me define como um atleta profissional é a minha raça e a minha resiliência, de sempre cair e levantar, cair e levantar. Sempre levantar mais forte, paciência, sempre fui muito paciente, sempre consegui esperar muito até as coisas acontecerem. Cara, não sei o que eu seria se eu não fosse de doça, porque eu acho que eu nasci pra isso. Eu nasci pra lutar. Eu sempre fui uma pessoa muito inserida na luta, né, como eu tenho hiperatividade, minha mãe já falou, ó, judô, toma. Geralmente é assim. Então eu não sei qual o outro tipo de vocação eu teria. Eu geralmente falo, né, para as pessoas mais próximas, amigos, que eu tenho um dom, que eu sei cantar todas as músicas de um artista que você gosta. Se você me fala um artista, eu vou saber cantar a música. Esse aí é o meu dom. Eu gosto muito de cantar, gosto muito de dançar. Gosto de me divertir. Gosto de ajudar a minha esposa. Ela é veterinária, ela tem uma clínica. Então eu gosto de me introduzir nessa parada de animais também. A gente tem dois cachorros, dois gatos. Então eu gosto disso. Gosto muito de ser aquele cara. Eu sou um cara mais família, sabe? Um cara mais... Gosto de fazer as coisas, mas junto sempre com a minha família. Fora do judô, o Marcelo é um cara de muitas versões, né? Ele é um cara alegre, é um cara família, é um cara que ama animais, é um cara divertido. Não é um sonho, mas é um objetivo. Eu me vejo trabalhando pra isso. Que é... Eu tô fazendo a final nas Olimpíadas com a minha filha e minha esposa assistindo, torcendo. Vai sair, cara. Vai ser radical, vai ser sensacional. É uma coisa que tipo assim, até arrepiei. Uma coisa que tipo assim, me pega muito, sabe? Torcendo, sabe? Pô, não tenho nem palavras pra escrever como é que vai ser a minha emoção. Só lá no dia e na hora. Pô, então nação, acho que vocês podem inspirar de mim muitas conquistas, muitas medalhas, esforço dobrado, muita raça e dedicação pra que nosso manto, nosso Flamengo, esteja aí nacionalmente e mundialmente bem representado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri